Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um Usina Robots trazendo sempre projetos de robôs detalhados para você e no vídeo de hoje vamos continuar o projeto do US2 semana passada vemos como ler os pulsos do rádio controle Turn G9X com o Arduino verificar no emulador os valores e hoje vamos fazer o teste prático eu estou aqui com o rádio, já fiz o upload para o Arduino, conectei o receptor e vamos ver na serial monitor e já implementei uma lógica para você entender mais ou menos como efetuaremos o controle do US2 e esse vídeo é um oferecimento da Usina Info, acesse usinainfo.com.br confira todos os produtos, kits de desenvolvimento, ferramentas, componentes, kits de robótica e muito mais aqui embaixo tem o link, faça o cadastro agora mesmo, usinainfo.com.br Vamos fazer o teste prático então dos canais do rádio, eu vou mostrar uma modificaçãozinha no software explicar direitinho para você e conferir funcionando a leitura de cada um dos 8 canais que estamos utilizando Let's get started! aqui está o circuito no Isis Proteus a primeira coisa que você vai notar, você que acompanhou a aula passada é que desapareceram as chavezinhas aqui para desconectar os canais eu descobri de forma empírica que o nosso timeout não estava cumprido o suficiente na função pulse in por isso que às vezes ele não conseguia ler o pulso há alguns meses atrás eu utilizei um algoritmo parecido em um projeto e funcionou para aquele timeout de 25 milissegundos e desta vez houve algum problema que eu realmente não sei explicar mas aumentando o timeout para 50 milissegundos até posso testar um pouquinho menos que isso mas eu deixei uma margem um pouquinho maior para funcionar com 100% de certeza até vamos com o tempo testando timeouts diferentes na pulse in para garantir a leitura de todos os canais eu vou simular rapidinho aqui e já vamos para a prática então estamos assim veja que ele está lendo sempre todos os canais o delay de atualização é um pouco menor mas está funcionando observe que no digital 13 temos nível lógico baixo neste momento e quando eu movimentar aqui o stick da direita ele vai para nível lógico alto então eu implementei esse sinal para verificar o funcionamento também voltei para cá ele volta para nível lógico baixo e observando aqui os valores estão coerentes novamente está tudo para download na descrição baixe esses arquivos e faça os testes pertinentes faça diversos testes para verificar o funcionamento e compreender o algoritmo que esse aqui é o algoritmo base o algoritmo principal da leitura do rádio controle pelo microcontrolador então é importante que ele funcione bem e também é importante que você o compreenda para depois no restante do código dar tudo certo aqui está o nosso código atualizado temos aqui uma interrupção que eu fiz alguns testes também e na interrupção que ocorre a cada 10 milissegundos aproximadamente overflow do timer 2 eu já expliquei isso no curso de arduino pesquise se não se lembra eu estou fazendo o teste do canal 1 e aí você pode testar canal por canal e verificar o controle do led no pino digital 13 isso é apenas um exemplo bem simples uma espécie de hello world para ter certeza que estamos conseguindo controlar o arduino com o turn g9x compreendeu nossas variáveis globais nosso mapeamento de hardware isso não muda aqui no loop infinito como eu tirei o delay ele está correndo rapidinho mas você pode fazer o teste com o delay o que vai acontecer é que a resposta do led no pino 13 será de 3 segundos então vai ter esse atraso na prática quando o robô estiver em código concluído não vai existir um delay aqui no loop infinito certo? eu só o inseri aqui para enxergarmos no serial monitor os nossos valores dos canais do rádio então eu leio os canais testo eles e imprimo no serial monitor até vou compilar de novo com o delay para conseguirmos enxergar bem na prática isso aí então em read channels como eu mencionei eu aumentei o time out da pulse in para 50 milissegundos que provavelmente ele não estava conseguindo ler o pulso em alguns casos e se você pesquisar lá no arduino.cc sobre essa função lá está especificado que quando ele não consegue ler o pulso ocorre o time out antes dele ler todo o pulso ele retorna zero e por isso que estava retornando zero em alguns casos agora isso está corrigido e até channels apenas imprime na serial essa função só vamos utilizar nesta etapa mesmo para enxergar os nossos canais para saber o valor de cada um certinho e como tratá-los depois nos nossos testes de condição vamos fazer o upload enquanto aguardamos o upload observe na bancada aqui está o clássico já clássico arduino uno o receptor do turn G e a protoboard apenas faz as conexões entre os canais então do canal 1 ao canal 8 está tudo interligado estamos alimentando com uma USB mesmo agora agora que o upload está concluído vamos verificar em tempo real na bancada o funcionamento vamos lá vou ligar o transmissor rádio ligado no computador eu abro o monitor serial inicializa e temos os oito canais sendo lidos agora observe que está funcionando legal então vamos fazer o teste rápido de canal por canal canal 1 coloco aqui ele tem 1.057 nesta posição 1.800 e pouco canal 2 1.107 1.044 bem para baixo bem para cima 1.860 canal 3 1.800 aqui no meio 1.600 mais ou menos aqui em cima 1.047 canal 4 1.139 agora 1.050 1.800 e pouco o nosso guia está em 1.047 eu viro a chave 1.800 e pouco canal 6 1.034 no mínimo no máximo 1.800 e pouco canal 7 1.057 no máximo 1.800 e pouco canal 8 1.058 1.058 no mínimo e no máximo 1.800 e pouco veja que está tudo funcionando adequadamente e agora o que podemos verificar é a questão do LED no pino 13 quando eu movimentar o canal 1 para o lado o LED acende movimento para o outro o LED apaga observe que ele leva 3 segundos para responder pois ele atualiza o canal 1 em 3 segundos aqui no computador eu vou comentar o delay de 3 segundos fazer o upload de novo e vamos observar agora a resposta e é isso que você precisa garantir que a resposta do Arduino para o seu rádio controle seja quase que imediata aqui na prática podemos considerar que vai levar aproximadamente 50 milissegundos para responder vamos observar observe que agora ele passa de 1.500 e o nosso LED responde na hora veja que a resposta está bem bacana agora eu jogo para esse lado o LED no pino 13 está respondendo praticamente de forma imediata e é exatamente isso que precisamos show de bola funcionando mais uma etapa concluída aqui do nosso robô US2 esse foi mais um Usina Robots deixa aquele like favorite o vídeo compartilhe com a galera se é novo aqui no canal ou se ainda não se inscreveu já sabe que tem um botão vermelho aqui embaixo clique nele marque o sininho para receber atualizações que aqui tem vídeo todo dia cursos, projetos muita informação para você porque isso é engenharia o uso intencional da ciência obrigado por assistir por hoje é isso vou ficando por aqui aquele abraço e até a próxima até a próxima